Seguem fazer gracinha o microfone Acho que vai ser um bom espetáculo e nós viemos preparado pra ganhar o 3 pontos fora de casa O que é que tá achando aqui esse show aqui no Recife? Achei duas correntinhas de ouro Alguma novidade pro show no Recife? É que é no Recife, essa é a novidade O resto é tudo igual, todos os shows são iguais Tudo a mesma piada, tudo antigo, tudo velho O que é que tá achando aí? Ainda não procurei, mas eu vou achar logo